Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pro canal, começando um vlog. Eu conversei com vocês lá no Instagram e vocês falaram que eu podia soltar a mão nos vlogs. Hoje é quarta-feira de cinzas, aí fica meio assim, o pessoal começa a trabalhar depois do meio-dia, outros não trabalham, outros trabalham desde as seis. Por aqui eu não tive aula e não vou ter aula o resto da semana. Tá complicado a situação da minha faculdade. E o Pedro fez ao contrário, o pessoal começa a trabalhar a partir do meio-dia na quarta-feira, né? Ele acordou cedo e trabalhou até uma hora. Foi isso, né amor? Você acordou o quê? Uma às seis e meia? E agora ele tá livre pra sair comigo, a gente precisa ver umas coisas no shopping, a gente vai almoçar. O quê? Comprar! Ontem foi a terça-feira de carnaval, eu gravei vídeo arrumando o pré-parecário da Bia. O aniversário da Bia é hoje, na verdade. Inclusive quero procurar um presente pra ela, que ontem não deu tempo de eu procurar no shopping, não deu tempo de passar. Caiu uma chuva, gente, uma chuva, que vocês não têm ideia. A gente tem uma formatura sábado, eu preciso procurar um sapato. Eu já tô com um em mente aqui que eu vi no site. Chegamos no shopping antes da chuva, graças a Deus. Agora a gente vai almoçar. Nosso pratinho é esse almoço que eu gosto. Peguei tudo, mas um pouco. Oi, você tá confortável? Eu já fui do prato. Viemos dar uma passadinha na Zara, porque o Pedro vai comprar outro blazer desse. Ele comprou da formatura da Carol, azul marinho. Foi azul marinho? É, foi, porque ele já tinha a calça. E aí ele gostou. E vai montar o preto também. Você tem a calça preta? Tem, né? Aqui ele gosta bastante de comprar roupa... Ele usa a roupa mais social pra trabalhar, quando ele precisa sair. Pegou o preto liso agora, nem dá pra provar, né? Que o outro você já... Eu fico me segurando, gente, pra mim ele gastar na parte feminina. Olha, amor. Ah, não, não gostei de ter essa gola de tecido, não é? Mas você acha que não vai combinar pro inferno, né? Não, nada feio. Muito esportivo, eu acho. O Pedro queria comprar uma maleta também. Ele tem uma. Aquela só é da onde? Da da postiche, não é? É, só que ela, tipo, é toda coriugada e tal. Aí ele tinha visto aqui, mas não faz o que você viu no site. Não, era uma mais bonita. A gente tá procurando. Olha que lindo. Ah, não, gostei. É essa? Não. Era uma que tinha dois bolsos laterais, assim. Tem mochila aqui. Deixa eu perguntar. Eu vou pesquisar? Ah, mostra a foto pra moça. Eu sempre faço isso. Eu fico de auxiliar também. Ele pediu pra eu pegar o tamanho ou pequena. Deixa eu achar. A gente bate pra cima aqui embaixo. A reunião de home office, como que acontece? Adorei, amor. Esse blazer é lindo. Só que o Pedro sempre tem que regular a manga, porque pro tamanho tem que ser o XG. Só que aí a manga fica muito solta. Aí tem que ficar assim, fio. É isso que ele vai fazer no azul marinho que ele comprou. E aí, amor? Deu certo. Tudo. Camisa, duas camisas e um blazer, né? Camisa e um blazer. Uma branca e uma preta, pra ter que mudar. Os rosas mudam a cor do meu rosto. Esse aqui escolhece meu rosto. Escolhece, amor. Esse aqui clareia meu rosto. Sim. Eu gosto desse aqui. Mas a minha paleta de cores é um pastel, mas clareia. Por vídeo tá bem pouco, mas dá pra ver por vídeo já. Pessoalmente dá mais, né? Por vídeo já dá pra ver clarear um pouquinho. Eu tava querendo uma camisona. Olha esse que linda. Combina com a minha cidade. Eu nem ia provar nada. Mas o Pedro falou que vai me dar a camisa se eu quiser. Então eu vou provar a camisa e mais algumas coisinhas também. Ai, gente. Eu não tenho como. Você vem e você quer provar as coisas. Tô dando uma olhada. Vou ver se eu gosto. Porque também eu não gosto de pegar nada na loucura. Eu quero olhar, ver se eu vou usar mesmo. Tem muita peça linda aqui hoje. Gente, muito decotado. E muito grudado também. Olha aqui. Provei a rosa, mas acho que eu gostei muito mais da verde. Ai, eu e minha queda por verde. Eu gostei bastante dela. Só que essa daqui. E ela é mais compridinha, ó. Do jeito que eu queria. Acho que eu gostei mais dessa. Olha o dia que eu lembrei de pegar meu desodorante. Aqui tinha o rosa. Depois de cinco dias de CC. Mentira. Eu tava usando um novo lá de aerosol. Pelo amor de Deus, fecha esse braço, né? Compramos o que a gente queria achar. Até o que a gente não queria achar, a gente comprou. O Pedro falou que ia me dar a camisa. A camisa não ficou boa. Mas aí, já que ele falou que ia dar, eu achei outra coisa que ficasse boa, entendeu? Lá em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei, mas foi só duas peças. E eu comprei a lembrancinha da Bia. A gente tava pensando em passar na casa dela pra deixar, porque é aqui perto do shopping. Porém, se a gente não for aonde eu quero ver o sapato agora, não vai dar tempo. Então, acho que eu vou acabar entregando pra ela na faculdade. Mas eu comprei algo, eu não sabia o que comprar pra ela, gente, sério. E aí, eu pensei em algo que no vídeo do Rumsey comigo, ela falou que não tinha. Que não tinha nenhum. Eu fui lá e procurei um próximo da pele dela pra ela testar, sabe? E a hora que a gente tava almoçando, eu mandei entregar um bolo pra ela no iFood mesmo. Mas eu não sei o paladar da minha amiga, porque foi um parto pra eu decidir o sabor que seria esse bolo. Aqueles bento cake, sabe? Que vem escrito, happy birthday to you. Eu pedi pra entregar. Eu espero que ela tenha gostado. Amiga, se vocês estiverem vendo esse vídeo, foi na boa intenção. Eu não sabia do paladar dela. Que péssima amiga que eu sou. Mas eu peguei massa de baunilha, brigadeiro ao leite e morango. Uma calda de morango, que eu sei que ela gosta de coisa com fruta. Agora a gente vai lá ver o sapato, porque aqui tinha uma santa lola. Mas não tinha o sapato. Tava no queima de estoque de verão, se eu não me engano. Chegamos no seu treino. Vocês conhecem, gente? É uma rua inteira de loja. Mas sabe loja de shopping mesmo? Daí a gente pegou umas lojas e a gente periu pra tomar um café. Na verdade, o Pedro veio roubar o Wi-Fi, porque ele precisa abrir uma... O que você precisa abrir, por favor? Um arquivo aqui de um cliente. Só abre com Wi-Fi. Estou atrapalhando. Não tava abrindo com o 3G. Mas no fim funcionou, né? Agora o 3G funcionou. Vamos pedir pra cancelar o tombo. Aí a gente parou pra tomar um café. Eu pedi esse iced de leite. Iced de latte, eu acho. É um café com leite gelado. E o Pedro pediu um café especial de baunilha. Que delícia! Um pão integral pra equilibrar é Pedro. Nós vamos na Santa Lula daqui, que eu acho que tem o salto que eu quero. Espero que tenha. É que é bem melhor pra passear, gente. Ainda bem que não tá chovendo. Porque tem várias lojas que normalmente aqui em São Paulo é em shopping. Aqui tem na rua, sabe? Tem John John, tem Calvin Klein, tem Riachuelo, tem Renner. Aí a gente gosta de vir aqui quando a gente quer procurar algo mais específico, assim, sabe? A Santa Lula daqui é legal porque o rapaz já falou que as novidades, assim, os lançamentos vêm pra cá primeiro. Então eu sempre gosto de dar uma passadinha. Aqui tem a live de roupa de academia. Estou terminando de tomar meu café na rua mesmo. Porque fecha às 8 as lojas aqui. Só porque eu falei da Riachuelo, ela apareceu aqui. Ela é bem grandona, tem dois andares essa Riachuelo. Olha a Santa Lula daqui, gente, também o que é. E aqui tem muito sapato. Uma Santa Lula bem grandona. Olha quem é essa jaqueta. Eu vim aqui na Riachuelo, gente, porque fui derrubada. Na Santa Lula não tinha o salto. Ai, eu tô indo embora triste, porque eu só nem vi isso. É a Riachuelo que patrocina o Big Brother? É, respondeu a minha pergunta. Aqui é uma sessão que eles separam as coisas do Big Brother. Achei bem legal. Olha esse conjunto, que lindo. Essas coisas não acho na Riachuelo lá, tipo, dos shoppings perto da minha casa. Eu acho que eles mudam, né, as coisas. Eu só não gosto muito dessa lavagem manchada, sabe? Tem bastante coisa legal. Então, a gente ia embora, mas o rapaz falou que aqui em cima tinha roupa feminina também. Aí eu vim, o Pedro olhou pro rapaz e falou, ô moço. Tem muita coisa aqui em cima, tem calça. Eu tava precisando comprar uma calça, ou é de leg, ou pantalona pra ir à faculdade. Porque a caminha da Céu tem que aposentar. A pessoa tá muito surrada. O Pedro fez a gente vir em outro shopping, em outras áreas, pra achar a bolsa. Isso aqui é igual eu. Quando quer um negócio, né amor? Eu tenho que pagar todas as vezes que você também roda comigo. Mas eu tenho, né? Eu gostei mais dessa. Aquele que ele queria, que tinha no site, só tem no site mesmo. E aí eu gostei dessa que tem um bolso aqui na frente, é lisa. Marrom também é bem bonito, amor. E aquela ali é toda lisa, você tem um bolso, né amor? Deixa eu ver isso daqui. O problema dessa é que só tem um bolso. É. Vai ficar tudo junto. Essas áreas aqui tem muito mais opção de feminino. Eu me arrependi de ter comprado lá meu presente. Tem dois bolsos aqui, eu acho que eu vou pegar esse daqui, amor. Voltando pra finalizar o vídeo. Ontem a gente saiu do shopping e foi treinar na força da motivação, viu? Porque a gente tava com preguiça, a gente rodou tanto aquele shopping. A gente passou em outro shopping depois. O Pedro conseguiu comprar a mala. E aí eu acabei nem gravando mais, já tem bastante treino aí nos últimos vlogs. Aí eu imaginei que não seria interessante. Hoje já é outro dia, eu tô com o cabelo molhado. Que eu tô esperando ele dar uma secada pra eu terminar de secar com o secador. Tô sem maquiagem, tamanho das olheiras, gente. Mas é o meu jeitinho, né? E eu deixei separadinho pra mostrar pra vocês. Nem tirei das sacolas. Esse aqui é o presente da Bia. Eu já vou falar porque eu acho que esse vídeo sai depois do Encontrar Ela. É um primer. Eu lembro que no Arrume-se Comigo que a gente gravou, ela falou que não tinha costume de usar e não tinha nenhum. Aí eu comprei um pra ela testar. Eu adoro dar coisas que eu sei que a pessoa não tem, sabe? Bia, se você comprou um primer nesse meio tempo, você finge que não comprou. E lá da Zara eu trouxe apenas duas peças, vou mostrar pra vocês. Esse casaquinho aqui, eu achei ele muito legal porque às vezes eu sinto falta de ter uma peça assim. Sabe quando não tá tão frio, mas você precisa de um casaquinho? Aqui em São Paulo sempre tá assim, né? Tipo, de noite principalmente. E eu não tenho nada assim. Daí eu vi esse e eu adorei. Ele é bege, eu tinha provado o P no provador. Mas quando eu saí, eu achei que ele tinha ficado, tipo, muito largão. Não tinha P. Aí eu peguei o PP. Eu provei lá fora mesmo, o Pedro falou que tinha ficado bom. Ele é tamanho PP e foi esse valor aí. O Pedro, ele queria me dar a camisa de presente. E presente de nada, gente. Não era pra ele me dar presente, não. Aí eu entrei com a camisa e eu achei que não valeu muito o preço pra mim. Eu não costumo usar muita camisa, né? Ela era linda, mas ela era o preço desse casaco. Então eu achei que pra mim não compensou. Eu falei, amor, já que eu não vou levar a camisa, quer me dar o presente? Aí ele me deu, é muito fofo. E aí eu também peguei essa calça. Essa calça verde menta, eu achei ela bem gostosinha. É tipo calça pantalona. Tinha uma rosa pink dela. Fiquei em dúvida. Porém, o verde ganhou a batalha. É uma calça pantalona reta, assim. Não tem fenda, nada. Bem gostosinha. Dá pra ir pra faculdade. Dá pra montar look mais arrumadinho com ela. Eu amo. A única coisa que eu encasquetei foi com esse botão preto. Eu vou ter que fazer a barra, porque ela ficou comprida. Se eu tiver tirado foto lá no provador, eu deixo pra vocês verem. E aí eu vou ter que fazer a barra dela, eu vou mandar trocar esse botão. Vou colocar um botão bege, marrom, eu acho que combina mais. Detalhes que não sei porquê, eu fiz isso na cabeça e eu vou trocar. Já que eu vou fazer a barra, né? Eu peço pra costureira trocar o botão. E eu peguei o tamanho P da calça. As outras peças que eu peguei. Aquele vestido branco, ele era lindo, mas não é o estilo de roupa que eu uso mais. Ele é todo agarrado. Era lindo, mas eu sei que eu não ia usar. O que que foi outra coisa que eu provei também? As camisas foi isso que eu falei. Eu acho que pra mim não compensava o valor. A verde água eu acho que era 260 e a rosa era 250, alguma coisa assim. Eu acho que foi isso que eu provei, né? E aí a calça e a jaqueta eu trouxe. Eu entrei com tanta coisa que às vezes eu entro com a mesma peça P&M ou PP&P, pra eu ver o que que fica melhor. Meu vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado de passar esse um dia aí comigo. Se vocês gostam de vlog, deixa bastante like pra eu saber trazer mais, trazer vlog de rotina. Minhas aulas voltam semana que vem. Vou deixar meu Instagram passando aqui, um beijo enorme. E até os próximos vídeos.